Quem morreu por mim um dia, de noite tanto buscada, de procurar conseguir entender Que o meu redentor vive, ele vendece a glória e o poder Morri para o mundo, nascer para Cristo, sou um novo homem Você quer mudar sua vida, sair desse mundo que a vida consome Entrada, letra direta, nome divina com semplicidade Pois amo meu senhor e meu prazer é sempre louvar Saia desse nome, pois Cristo enxerga o rei Aquele que transforma a minha vida, meu senhor O seu valor é mais puro que água cristalina Ele é o rei, aquele que transforma a minha vida, meu senhor O seu amor é mais puro que água cristalina Cantarei um tempo de adoração O rei eu parei, o que eu gostei O rei eu parei, comer na minha vida Eu sou rei, rapaz, esse é o problema, meu irmão O rei eu parei, o que eu gostei O meu senhor e meu senhor e meu senhor O rei eu farei, comer na minha vida, transforma a minha vida O meu senhor e meu senhor e meu senhor Amém. 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 Amém.